o ato de ximbequim 19 galinha aí ó é contar a história desse caminho aqui para vocês caminhão era meu entendeu aí eu vendi para o cara o cara não me pagou ele e eu tomei o caminhão dele né galera ele tá aqui na garagem de casa é a conta lá para você ver e o outro 519 tá ali na rua ali né aí para você ver o bicho é show de bola entendeu aí vamos ver se nós que segue aí um serviço para ele aí ó acho que é um que tem um internacional né o internacional aí o tanque de alumínio e esse é o filé viu galera esse é um cavalinho e aí eu sei o tamanho aí esse aqui cabe em Olha só Obrigado.